Música Empresários de comunicação, jornalistas, publicitários, estudantes e colaboradores participaram até esse domingo do 54º Congresso Anual da Associação dos Jornais do Interior do Rio Grande do Sul em Capão da Canoa Neste sábado, o governador José Ivo Sartori participou do evento e destacou medidas de combate à crise econômica Para mudar, é preciso tomar medidas amargas, é preciso dar um tratamento adequado para uma determinada doença Mas se as finanças estaduais, elas não foram ao fundo do poço, mas elas passaram do fundo do poço Como é que nós vamos responder a isso? Com medidas sem flórias? Com medidas sem mexer na Previdência? Sem fazer orçamento realista? Sem ter uma lei de responsabilidade fiscal? E outras medidas virão Mesmo com os rumores de que os jornais vão acabar, o presidente da Adjori RS acredita que a tendência não se reflete nos jornais pequenos Os jornais de bairro estão crescendo enquanto que os grandes jornais em todo o Brasil, em todo o mundo, estão diminuindo E os jornais locais, quem fala, quem é que fala da nossa comunidade, quem é que fala da cidadezinha pequenininha lá do canto, é aquele jornal de lá Música Música